Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham esse canal, muito obrigado. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês uma ideia fantástica que o prefeito dessa cidade teve aqui para com seus moradores. Esse espaço que eu vou mostrar agora era um espaço vazio, onde tinha muito mato, tinha uma lagoa, mas onde represavam a água, porém era um lugar onde não tinha nenhuma benfeitoria. Veja bem, que lago legal, ali vai passando o trem agora, o trem da CPTM aqui em São Paulo. Um trem bonito, um trem confortável, muito lindo mesmo. Esse espaço aqui, como eu falei, aqui tinha um lago, porém era um lago onde não tinha nenhuma benfeitoria. Aqui ele colocou todo um pavimento, pista para bicicleta, e colocou aqui uns arames, um arame não, uns fios de aço, com uns postinhos aqui de plástico, para ninguém se machucar. Ali do outro lado é a cidade. Lá do outro lado foi feita uma cascata de cimento, eu acho, e aqui fez uma pista em todo o parque. Parquinho. Por que eu falo parquinho? Porque lá na frente tem um parquinho para as crianças. É um laguinho aqui, é uma área de lazer. Isso aqui, gente, era abandonado. Eu estou aqui em São Paulo desde 1996, isso aqui era abandonado. A linha do trem é lá, e isso aqui era um espaço vazio. Os bancos aqui, esse aqui parece madeira, mas é plástico, viu? Um banco de plástico, aqui também é plástico, um banco para as pessoas sentarem e ficarem apreciando aqui o lugar. Aqui o trem está voltando, trem de 10 em 10 minutos tem aqui, trem muito bonito. Agora eu vou lá naquela cascata lá para mostrar para vocês. Ali, ó, temos a separação. Os barquinhos que vêm dos... Ali chama-se pedalinho, né? Os pedalinho vêm e ele vai só até... Tem uma separação lá com umas boias lá, ó. Deixa eu puxar aqui o zoom para vocês verem, ó. Tem umas boias lá, que legal. Lá é onde fica o parquinho para as crianças. Tem aqui as áreas de alimentação, ó. Os quiosques, ó, cobertinho com teide aqui, maravilha, ó. Temos aqui as cestinhas de lixo. Tudo no plástico, ó. Tudo isso aqui é plástico, ó. Ali temos outras, ó. É pertinho uma da outra, ó. Mais ali na frente, ali, ó. Temos ali bicicleta para alugar, ó. Aqui, veja bem. Nós temos uma casinha aqui, ó. Com um passarinho, um ninhozinho aqui, ó. Olha só que legal aqui, ó. Ali, ó, os pedalinhos. Tudo ali, ó. Se eu virar para cá um pouco, vocês vão ver ali, ó. Os coletes de salva-vidas, né? Tudo ali, ó, armazenado. Porque, por enquanto, a água está um pouco fria. Está começando agora o dia. E não tem ninguém ainda para brincar nos pedalinhos. Só mais à tarde. Aqui é uma cascata, ó. Ela é feita de... Eu acho que é de cimento, né? Aqui é a bomba, né? E aqui, ó. Essas plantas aqui são de verdade. Porque aqui, ó. Foi feito um tipo que... Um vaso aqui, ó. Nota que é feito de pedra, ó. Depois rebocado, ó. E aqui é onde fica essa plantinha aqui, ó. A bombinha, a bombinha, a água para lá, ó. É um parque monitorado aqui com câmera, ó. Muito bem organizada, ó. Não tem... Você não vê sujeira nenhuma, ó. É proibido jogar sujeira, proibido pesca, ó. Sinalizada aqui, a pista, ó. Tem um sentido, você não pode andar em outro sentido, ó. Aqui é a pista de ciclismo. Tudo feito no tijolinho. A água bate aqui e vai para a terra. Tudo isso aqui, ó. Que vocês estão vendo, é uma área de eucalipto. Uma área de reflorestamento, aí, ó. Olha só, aí. Temos aqui um balancinho para as crianças. Tudo no plástico, ó. Tudo no plástico aqui, ó. Você botei aqui, ó. Ali nós temos alguns passarinhos lá em cima. É que o celular está focado assim, então ele perde a claridade, ó. Olha, ó. Quatro passarinhos ali, ó. Aqui nós temos aqui um piso aqui, ó. Emborrachado, ó. Aqui é um piso emborrachado, viu? Olha o parquinho ali, ó. Aqui, como eu falei, a pista de ciclismo. E aqui temos aqui uma pista de cross, né? Aqui já é a pista de cross. A biciclose aqui, ó. Eu acho que é. Bem legal, aí, ó. Os morrinhos, ó. Para quem gosta de uma aventura maior, né? Ali do outro lado, ó. Perto dos eucalipto. Ali é uma avenida onde liga uma cidade na outra, ó. Legal, né? Em São Paulo também temos área de preservação. Área de reflorestamento, né? Temos lugares muito boas aqui em São Paulo também. Porque assim, meu irmão, quem faz o lugar é o homem, né? Aí, ó. O homem veio aqui, ó. E fez bonitinho, ó. Ali temos quadra de basquete. Temos ali na frente quadra de sossite, ó. Aqui é a quadrinha de sossite, grama artificial, gente. E aqui, assim, ó. Ali, aqui dá para ver melhor. Ali é o rio, ó. Na realidade, é um rio pequeno, né? É um riozinho pequenininho. Chama-se de córgo, né? Um riozinho de cinco metros de largura só. Mas quando chove e a chuva for forte, enche bem esse rio. Aqui nós temos a caixa d'água. E a lateral da caixa d'água é tudo revestido com plástico, aí, ó. Olha, a casinha é de bloco ali, mas revestido com plástico por fora, aí, ó. Olha, abriu aqui um pouco, então aqui é bloco. Mas um revestimento de plástico, aí, ó. Olha que legal aqui, ó. Aqui é o local aqui que vende, que vende salgados, né? Aqui fizeram aqui esse, eu esqueci o nome desse, desse aqui, ó. Mas é para, plantou aqui essa plantinha, é para subir e crescer aqui, ó. Em cima. Olha só que legal aqui, ó. Essa aqui está crescendo e já tem até flores aí, ó. Olha só aqui esse lateral aqui, ó. Plantaram umas plantas que também têm flores aí, ó. É, isso mesmo. É isso mesmo? Ah, ah, ah. Aqui é aqui. Hã? Aqui tem mais cores amarelas. Isso é o quê? As cores amarelas mais pequenas. Mais pequenas? Só que aí não pode pisar, né? Você não estraga as flores, né? É. Não é verdade? É da natureza. Da natureza? É, não pode pisar, né? É. Tem mais uma aqui, vem. Deixa eu ver. As ossas. E aquilo ali atrás, é o quê? É pé do quê ali, ó? Fala para o tio. Hã? É o quê esses pés aí atrás? Hã? Isso aqui, o que é que é ali, ó? Essas folhas na grande, é o quê? Fala para o tio, você sabe? Isso aí é o pé de banana. Você sabe aquelas bananas que você compra no mercado, que você come? Você gosta? Sabe? Foi aí o pé de banana. Ali, ó. Não tem mais uma aqui, ó. Ó, deixa eu... Não tem nem... É que não tem nem um cachinho. Tem mais uma aqui. Senão eu vou te mostrar para você, ó. Não tem nem um cachinho, não. É marra-flores, né? Vambora, vambora. Sabe o quê que é? É o quê isso aí? Não sabe? Sim. Lata de lixo. Lata de lixo? É, para não jogar lixo no chão, né? É. Vem aqui. Aqui tem mais uma. Mais uma? Tem um monte, né? Você gostou? Agora, vamos andar de bicicleta agora. Ah, é? Desperta, vamos lá. Vamos. Impossível, viu? Segurança. Ó. Vamos ver se o tio consegue andar? O tio não sabe mais andar, hein? Ó, calma aí, calma aí. Calma. Calma, vamos ver. Vai ser pesadinho, velho, né? Vamos arrumar, vamos lá, viu? Ó. Olha, vai. Vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fui, tchau, abraço Fui, tchau E aí